Essa é a quebrada de Tarema, conexão com a capital de Fortaleza É o senhor das guerras, valeu mano Cafajeste, valeu MG da 9 Valeu Maguim da 12, valeu mano RS Passe o tempo que passar, não vai tá sempre daqui Dia a dia, nós na luta, guerreando até o fim Bate a preta de Tarema, aqui só tem menor brabo Capital de Fortaleza, tá tudo monitorando Cafajeste e o Maguim, RF e o MG De menor e o gordinho, Améric e o LD Respeitar, morador, tá em primeiro lugar Mas não confunde o bagulho, você de lá nórdica A quebrada de Tarema, oi é CV com certeza Oi esse é o trem mais caro, da capital Fortaleza Daqui de Itarema eu só saio morto ou preso Daqui de Itarema eu só saio morto ou preso Senhor das guerras até o fim, sou comando vermelho Sou Cafajeste, sou MG, sou comando vermelho Sou RF, eu sou Maguim, sou comando vermelho Daqui de Itarema eu só saio morto ou preso Daqui de Itarema eu só saio morto ou preso Sou América, sou LD, sou comando vermelho Sou Gordin, sou PH, sou comando vermelho Sou MT, sou de menor, sou comando vermelho Sou Bart, eu sou H2O, sou comando vermelho Sou Medusa, sou Afrodite, sou comando vermelho Sou R2 até o fim, sou comando vermelho Tique sonha com Itarema, o Andin sonha também WL vim sonhar Vai pra fogueira também Que indiferente de alemão Nós vive a realidade Sempre pronto pro confronto Sempre pronto pro combate Em menos de 12 meses Nós vem dominando tudo Por isso que em Fortaleza Nós já tomava absoluto Mas saco peita baixinho Olha o que eu falo pra tu Se o GD fudentar Vai tomar sorte pra pum Pra tentar em Itarema É missão suicida Se alemão se aventura É lá mesmo que ele fique tão Corre WL Vai chegar sua vez Cafajeste Caça alemão Dando rajada de G3 Corre Andin Vai chegar sua vez MG Caça alemão Dando rajada de G3 Corre Tiquim Vai chegar sua vez O Maguim Caça alemão Dando rajada de G3 Corre Bael Vai chegar sua vez RF Caça alemão Dando rajada de G3 Corre Kaique Vai chegar sua vez América Caça alemão Dando rajada de G3 Corre Manel Vai chegar sua vez LD Caça alemão Dando rajada de G3 TH Caça alemão R2 Caça alemão O Gordin Caça alemão G-O Caça alemão MT Caça alemão H2O Caça alemão O Bart caça alemão Medusa caça alemão Patroa caça alemão Afrodite caça alemão Dando rajada de G3 O Cafajeste convocou MG tá aí presente É a quebrada de tarema O morador tá contente Várias fofocas no Twitter Deixa o MG bolado Ele quer matar o Andin De presente de aniversário Com RF e o Maguim Eles entram em desespero Não é segredo Não é segredo Não é segredo E do Cafajeste o Andin morre de medo Não é segredo Não é segredo Do MG e do Maguim O Tiki morre de medo Não é segredo Não é segredo Do Gordinho PH O Manel morre de medo Não é segredo Não é segredo Do MT e o Tiki menor O Wilty morre de medo Não é segredo Não é segredo Não é segredo Do H2O e da Patroa Os Massaco morre de medo Do H2O e Mano Bar de Uba É o Morre de Medo Não é segredo Não é segredo Da Medusie da Afrodite O Gedeco morre de medo Não é segredo Não é segredo Não é segredo Você vai precisar Paga M-Shake, Vox, G vai chamar o bravo O bravo do youtuber MG paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido O Maguin paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido RF paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido Caralho, fudeu! América vai ficar rico, caralho, fudeu! LD vai ficar rico, caralho, fudeu! R2 vai ficar rico, caralho, fudeu! PH vai ficar rico, caralho, fudeu! O Gordin vai ficar rico, essa é tropa de Tarema que só tem menor psico Cafajeste paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido MG paga 10 mil pra quem deixa alemão fudido Caralho, fudeu! De menor vai ficar rico, caralho, fudeu! O MT vai ficar rico, caralho, fudeu! H2O vai ficar rico, patroa vai ficar rico, o Bart vai ficar rico Caralho, fudeu! Medusa vai ficar rico, caralho, fudeu! O Afrodite vai ficar rico, caralho, fudeu! Tá tudo dor na minha comunidade, final de semana a tropa tá na pista Mas tudo muda de repente, quando a favela tampar de polícia Toque do mano não vai recuar, assuna choque quando ela brechar Palmeia o beco, domina a viela, meiota no óleo, não falha o AK Mais um guerreiro de pé abatido, ai que saudade neguinho dos amigos Mas em Itarema é fogo contra fogo, polícia e mandado ficou do afudido Puta que pariu, sua amiga era abraço, olha meu mano porque foi embora A todos vocês que o bom Deus o tem, lembro de vocês aí, meu peito chora Pra amenizar vai subir um balão, um dia é feito certo, nós sai de binote Nós tá tipo Afeganistão, vim despreparado, leva só de Glock É hoje que a tropa não dorme, dois dias trocando com a Bob A peça não entra tão fácil, por isso que vende helicóptero Brindado até tanque de guerra, querendo oprimir nosso bonde Pensando legal cês apela, na opera cês usa até drone Força nacional e calparejador, vem com mandato prender nossa tropa Mas em Itarema toma prejuízo, só fica sentindo o cheirinho da pobre Então tá, bonde pesado, bota o blindado pra dar ré Mandado não passa batido, polícia na área não anda a pé Então vem, nós é sinistro, o azul escuta o meu recado Se tentar pegar o cafajeste vai ser alvejado por todo isolado Então tá, bonde pesado, bota o blindado pra dar ré Mandado não passa batido, polícia na área não anda a pé Então vem, nós é sinistro, o azul escuta o meu recado Se tentar encostar no MG tu vai ser alvejado por todo isolado Se tentar encostar no MAGIN tu vai ser alvejado por todo isolado Se tentar encostar no RF vai ser alvejado por todo isolado Se tentar encostar no AMER tu vai ser alvejado por todo isolado Se tentar pegar o LD tu vai ser alvejado por todo isolado Se tentar pegar o PH tu vai ser alvejado por todo isolado Se tentar pegar o R2 tu vai ser alvejado por todo isolado Se tentar encostar no gordinho, tu vai ser alvejado por tolos do lado Se tentar pegar o de menor, tu vai ser alvejado por tolos do lado Se tentar encostar no MT, tu vai ser alvejado por tolos do lado Se tentar pegar a água do exoto, tu vai ser alvejado por tolos do lado Se tentar encostar na patroa, vai ser alvejado por tolos do lado Se tentar encostar lá no bar, vai ser alvejado por tolos do lado Se tentar encostar na medusa, vai ser alvejado por tolos do lado Se tentar pegar a afrodite, vai ser alvejado por tolos do lado A tropa de Itarema, nega, tiro pra ninguém Se é pra avançar, nós avançar, se é pra manter, nós mantém Vem um papo do Cafajete, um papo do MG Um papo do Maguim, um papo do RF Que se eles atirar, é pra atirar também É aço, é aço, é aço, é aço A tropa de Itarema, é o terror do Estado É aço, é aço, é aço, é aço Cafajete, o MG, é o terror do Estado RF e o Maguim, são o terror do Estado America e o LD, são o terror do Estado PH e o Gordin, são o terror do Estado Timenói e o MT, são o terror do Estado H20 e o Mano Bart, são o terror do Estado A Medusa e Afrodite, são o terror do Estado O meu Mano R2, é o terror do Estado Música Hey WL, o que aconteceu contigo? Tá peidando pra caralho Tomou o chá de sumiço Hey Andinho, o que aconteceu contigo? Tá peidando pra caralho Tomou o chá de sumiço Hey Tikim, o que aconteceu contigo? Tá peidando pra caralho Tomou o chá de sumiço Ahaha, uhuru, ahaha, uhuru, é bala no GDE, é bala nos massacos Ahaha, uhuru, ahaha, uhuru, é bala no GDE, é bala nos massacos É nóis, é o CV, tropa de Itarema, bota bala pra comer É nóis, é o CV, cafajete, o MG que bota bala pra comer É nóis, é o CV, RF e o Maguim, bota bala pra comer America e o LD, bota bala pra comer PH e o Gordin, bota bala pra comer R2 e o T menor, bota bala pra comer MTH2, bota bala pra comer Amedus e Afrodite, bota bala pra comer O mano bate das mata, bota bala pra comer É nóis, é o CV, RF e o Maguim, bota bala pra comer Aprova de Itarema, bota bala pra comer Ahaha, uhuru, ahaha, uhuru, é bala no GDE, é bala nos massacos Ahaha, uhuru, ahaha, uhuru, é bala no GDE, é bala nos massacos Oh, 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 oh